Chora, safona, velho! Que que é isso, meu moreno? F-250 Moretti Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle, o corpo a tremer Então eu me vejo outra vez Submisso a você E você vem me amar E jogar na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijo E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito um veneno Sentindo seu cheiro Um lençol goleado Puxa um, dois travesseiros Fico sem controle, o corpo a tremer Então eu me vejo Então eu me vejo outra vez Submisso a você E você vem me amar E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijo E a língua e a língua na boca E você vem me arranhando Me tirando a roupa Chega pra cá Chega pra cá, gaiteiro Eu fico sem controle, a língua na boca Eu fico feito um veneno Sentindo seu cheiro O lençol molhado No chão, dois travesseiros O lençol molhado No chão, dois travesseiros O que é que é isso, menino? Eita, não! F-250 Moretti Ah, meu, 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 meu E nessa mesa Eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade AJ, Luiz The Best Garçom, me traga outra garra Pode cerveja, eu vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade F-255 Fentão Moretti Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidez Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Tô por aí 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 F-250 Moretti Muito tempo a cortar Tá cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a câmera Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não se vê E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a tonha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Do meu travesseiro Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história, você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça Me queimo em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui E leva um pedaço de mim E leva um pedaço de mim F-250 Moretti A bebida Moretti Ah, beu, 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 beu... Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte AJ, Luiz the Best Quem sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar F-250 Moretti Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira A dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito Muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta Ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando Eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém Mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa Que saudade dela Sou um menino que chora à toa AJ, Luiz, the best Meu Deus, o que tô passando Meu Deus, o que tô passando Eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Eu sou tão ligado nela Que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém Mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa Que saudade dela Sou um menino que chora à toa Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa Que saudade dela Sou um menino Que chora à toa F-250 Moretti Sobre as marchas de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira Era o prato do dia O proprietário, o homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Uma mãe tá de pé Pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada é com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não enjeito Pois saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar essa franga Vou levar essa franga na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando o velho Lhe dizendo Vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira De um time de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse cortei Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda Que pede o freguês Vou cantar um modão pra galera Vambora Vambora Ô morena bonita Vem me consome Ô tremão Minha filha Minha filha É 250 Moretti Vambora 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 Sem você, morena, eu não vou ficar Não demora uns dias, eu vou te buscar Eu vim desse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Venha se sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma voz Venha cá, meu bem, morena luxuosa Minha porquerida é tão amorosa Me faça carinho, ó minha querida Dentro dos meus braços, não tanto saída E você, morena, é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corta ele, não Se você cortar, é uma perdição Morena, bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando é a maior riqueza Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama E hoje é o aniversário Dessa casa Meio de cancô, só pensava em ser o mais ruim Não conheci meu pai nem mamãe, por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me apareceste e o primeiro amor em mim nasceu Agora eu tenho sonhos coloridos É meu bem, querido e seu amor sou eu Oi, doce amada Uma estrela do céu divino que aqui na pedra tem seu sorrindo Contando a fé do prazer teu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Oi, doce amada Tu é estrela do céu divino Que aqui na terra deu seu sorrindo Contando a fé do prazer meu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Meia-me-ti no meu quá trưa Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E um lençol azul F-250 Moretti Menina Belengo O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina Belengo Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina Belengo O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Iê, 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 iê Meia-noite no meu quarto Ela vai fugir Eu uso passos na escada Eu beijo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer, vem me entorpecer Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina Veneno Menina Veneno Menina Veneno F-250 Moretti Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim AJ, Luiz The Best Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Nada a ver com a morada Não me conta com ele, não Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar É, né? Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão Coração No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro É bom acontecer isso comigo Eu também Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe H.A. Luiz The Best Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer F-250, morete É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Prodada como faz na estrada os pneus no chão O Uberaba e Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Entubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo Quase que eu decolo fui de um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei AJ, Luiz The Best Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei F-250 Moretti Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvernaria Ver passarinhos cantando Quando vem roubendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corruir a morando Lá no oco do morão Os guiseiros no piquete E nossas vagas leiteiras E papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de boi O monjolo e a moenda As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gado Retalhando a invernada AJ, LUIS THE BEST Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um vulcão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Aqui não tem trânsito Só tem morada Nosso céu é íntimo Pro gasto Pro gasto e um pouco mais Estive Estive é fazer visita E que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fonte Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhã O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de ovário E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais AJ Louis the best E se quer fazer visita É que a gente gosta Roda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso E é tão gostoso Beber um café E o Paranadunas Zé Neto e Cristiano Morando no mato Tomando cachaça Ouvindo do Paranadunas Você tá vendo? Bom demais? É bom toda a vida Com gota de orvalho Com gota de orvalho Com gota de orvalho E é tão gostoso Com gota de orvalho E é tão gostoso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto